Música Olhem sentar, bem vindos Bem vindos ao nosso programa, é um prazer Vamos sentar e vamos falar de pessoas antissociais Bem, há pessoas que muitas das vezes acabam por confundir e pensar que pessoas antissociais Sejam pessoas tímidas Então, se vocês conhecem casos deste tipo Telefone ao 9226 00703 E enviem mensagens no Facebook Sr. Petronilho Vamos começar com o Sr. Petronilho Então, vamos falar de pessoas antissociais Pois é assim, eu sou ligado ao teatro Formador, professor de teatro e ator E temos aqui o psicólogo Portanto, as pessoas tímidas vêm nos parar de qualquer maneira Ao professor de teatro e ao psicólogo O psicólogo para ajudar O psicólogo acho que tem mais trabalho com as pessoas tímidas Porque normalmente, quando vão para o psicólogo Mas ele, melhor dirá que eu Já tem ali algum problema mais complicado Nós, quando trabalhamos com atores E normalmente os atores e as pessoas ligadas ao teatro Têm uma certa timidez Nós temos uma série de exercícios Uma série de técnicas já completamente Diferentes E confirmadas, de sucesso Isto é, nós trabalhamos as emoções Controlamos as emoções Temos técnicas de respiração De maneira de estar O diafragma, neste caso, utilizam para a técnica de respiração Como? O diafragma O diafragma é a respiração Tem que ser diafragmática Porque é uma respiração muito mais natural E é uma respiração que nos leva a ter um controle E uma capacidade maior de domínio e de respiração Porque quem fala, quem está no palco, quem é professor Esse tipo de profissões Utiliza a voz Utiliza o corpo e a voz É isto E que tipo de técnicas De recitação utilizam, neste caso? Stanislavski, Strassberg Sim, Stanislavski, sobretudo Sobretudo O Lee Strassberg depois Utiliza as técnicas também do método Apesar depois de fazer uma certa derivação Sim Não é? Uma diferença E, digamos, personalização da sua própria técnica Não é? Mas, digamos, é sempre nessa base Porque o Stanislavski Nós chamamos a Bíblia, não é? Sim Quer dizer, é como o Freud E depois os novos psicanalistas Já vão atualizando e diferenciando-se um bocadinho do mestre Mas não há dúvida que o mestre é o Stanislavski, neste caso É isso, depois vamos explicar bem aos telespectadores Também sabe disto Sabe disto, também já fez teatro, não? Sim, sim Estou preparado em Stanislavski Ah, está bom, está bom É muito bom Então, bem-vindo, Sr. Cleonísio Muito obrigado e boa tarde aos telespectadores E os convidados em bando É isso Sr. Cleonísio, vamos falar de Quando chega para si alguém que tem este tipo de problema De que forma é a abordagem psicológica, neste caso? Bem, mais uma vez agradeço o convite da TV Zimbo E para dizer o seguinte Nós temos de diferenciar aqui Personalidade antissocial e comportamento antissocial Antissocial Exatamente Convém que nós façamos a destrinça Porque... Faz favor É assim Comportamentos antissociais Qualquer um de nós pode ter Ok O momento da nossa vida Exatamente Ninguém está isento de ter uma atitude que fira a sensibilidade do outro Quando tenhamos uma saída Que de alguma forma é inesperada que de alguma forma é inesperada da sociedade Dizem que a personalidade antissocial decorre de comportamentos antissociais Ou seja, são os comportamentos antissociais Repetidos com uma constância Com uma frequência bastante alta Que podem conduzir de alguma forma Ao desenvolvimento de uma personalidade antissocial Agora, eu pessoalmente Se me vejo em problemas com os meus Com pares Com as pessoas com quem interajo E essas pessoas sempre apontam para que eu Para o facto de eu ter um comportamento Que não é o mais adequado Eu pessoalmente posso de alguma forma Querendo melhorar a interação com o outro E ter com aqueles especialistas que possam me ajudar Como é o caso, por exemplo Dos psicólogos, nós Como é o caso, por exemplo Dos psiquiatras Que podem ser as pessoas mais indicadas Para nos ajudar Então a manter uma convivência sã Com os outros Portanto, normalmente Quando as pessoas desenvolvem a personalidade antissocial Elas raramente sentem a necessidade de ter com o psicólogo Ou seja, a intervenção tem que ser precoce Estamos a falar naquelas situações Em que o indivíduo Tem comportamentos antissociais Normalmente isso começa na infância E é resultante E é bom que se diga aqui É resultante Muitas vezes de uma educação deficiente Esse é um aspecto Traumas não? Neste caso, um trauma não pode ser um motivo? Exatamente Ou seja, o modo como fomos tratados enquanto criança Tem uma repercussão muito grande Em termos comportamentais Ou seja, nós reclamamos da criminalidade Nós estamos aqui a falar de comportamento antissocial Nós temos que ter em conta também Que associado ao comportamento antissocial Estão os crimes Ou melhor Normalmente um comportamento antissocial Representa uma ação delituosa E é preocupante Ok Por exemplo, uma mulher, exemplo Que foi violada Pode chegar a ter este tipo de comportamento Sim, mas é aquilo que eu disse É fundamentalmente A gênese ou a origem Se dá na infância Sim Fundamentalmente na infância Por isso é que há toda uma necessidade De cuidarmos as crianças Conforme devem ser Para que elas amanhã sejam adultos sãos Caso contrário Nós vamos sempre ser reativos Ou seja, atuar depois da situação já Se instalar Que constitui de alguma forma um problema E que hoje se sabe que Tem um custo bastante elevado para os Estados Pegando aqui nas palavras do Bravo da Rosa Que são muito importantes No sentido da formação da criança Nós também na área da arte Neste caso na área do teatro Das artes de palco Temos uma vertente Que é a expressão dramática Que não existe aqui ainda muito em Angola Mas é, digamos Este tal input que tem que se dar nas crianças A expressão dramática é uma espécie de técnicas Também de teatro Para ela perceber A sua própria corpo A sua própria expressão Comunicação Que ao fim e ao cabo É um problema de comunicação No caso da timidez E se calhar do antissocial São formas de comunicação Que não são desenvolvidas Não são conhecidas São distorcidas São... Portanto, e a expressão dramática É muito importante Para o desenvolvimento das crianças Para que ela se torne um adulto Digamos, pleno Saiba se quer comunicar Comunica Se não quer Não comunica Isto é, saiba a sua diferença Perante os outros E não fique com medo Com preconceitos Com problemas de afirmação Não, se quer falar, fala Se não gostarem, não gostaram Mas não tem problemas de comunicar Muitas vezes a comunicação é que Causa problemas depois psíquicos graves Acabamos por confundir uma pessoa antissocial Com uma pessoa introvertida São duas coisas... Exatamente Não é necessariamente a mesma coisa Ou seja, o senso comum tende a... Fechar-se Exatamente A achar que seja a mesma coisa Mas não, nós estamos precisamente aqui Para fazer essa diferença E esclarecer, no fundo, os telespetadores Porque assim Um indivíduo pode interagir perfeitamente Com o outro E ter atitudes antissociais Ou seja, ações que destruam Vamos assim dizer O grosso Ou a sociedade Por exemplo Um indivíduo que, por exemplo Roube ou furte Algo que De extremamente valioso Por exemplo Mas que é nosso amigo É um indivíduo que interage Que interage connos Mas Se tiver a chance De levar o nosso objeto Leva tranquilamente Portanto Ir com nós Como conosco Isso representa um comportamento antissocial Ou seja, um comportamento Que aos nossos Aos olhos da sociedade Não é bem visto Não é esperado Portanto O comportamento antissocial É aquele comportamento Que a sociedade Não espera Do seu membro Gostaria de saber Senhor Petronilho Diga até cá De que forma Através do método Stanislavski Que é o método que Utilizam os atores Resolve este problema Pois Nós nunca estamos resolvidos Sim, lógico Tentamos resolver Pois tentamos resolver E temos sempre problemas E temos sempre dúvidas E temos sempre, digamos Falhas na comunicação E às vezes Mesmo o ator Precisa de ir ao psicólogo E se calhar o psicólogo Também precisa de ir ao psicólogo Quer dizer Porque aqui Ninguém está a falar De pessoas perfeitas Sim Mas digamos Há maneiras de Atingir Digamos Determinados objetivos Que nos garantem Uma certa qualidade de vida E uma certa garantia Das nossas expectativas Tanto no nosso trabalho Como também Na nossa vida pessoal Como é que o método Stanislavski garante Digamos Uma boa comunicação É como tudo Se nós estudarmos Se nós nos empenharmos Se fizermos os exercícios Com um professor Ou digamos Numa turma Etc Num teatro Esses exercícios São à base Do autoconhecimento São à base Da respiração Ao fim e ao cabo O instrumento do ator É o seu corpo E a sua voz Portanto E temos que respirar Se não respirarmos Morremos Portanto Essas coisas Têm que ser bem dominadas Fazemos exercícios De emoção O ator é um atleta Das emoções Portanto Tem que saber Fazer as piruetas Todas Sem reclamar Portanto E como é que se consegue Ter uma boa performance Emocional É fazendo exercícios É como atleta Se não formos ao ginásio A nossa barriga Continua grande É o método De viver aquela emoção E depois É Vivê-la Estudá-la E digamos Com professores Com alguém capacitado Para poder Digamos Fazê-lo entender Espelhar-lhe Fazer o reflexo disso E também refletirmos Isso com base Depois também Em livros Em leituras Em observação De filmes De outros atores Como é que fazem Em determinada situação Por exemplo O Teca Aqui para apresentar Este programa Com certeza Que viu muitos Colegas de todo o mundo Apresentar este tipo De programa Não é? Basicamente Os americanos É que gostam muito Os mais famosos Exato Mas vamos ver Como é que os outros fazem Sim Como é que os outros fazem Nós também vamos fazer Portanto Vamos fazer Como os outros Não é? Claro Depois acrescentamos O nosso cunho pessoal O seu sorriso É inconfundível Não é Teca? Não é Teca